senhoras e senhores mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao canal papo na moto eu sou o rick e agradeço deixar o seu like a sua inscrição no canal e principalmente seus comentários comentários vocês são importantíssimos para que possamos continuar trocando essa ideia e agregar mais conhecimento e conteúdo para todos ok vamos lá deixar um recado também gente para que se inscreva no canal do é de navarro é de navarro rider ele é um amigo meu ele aqui de são paulo está bem próximo chegar aos mil inscritos e eu lembro que quando eu chegar aos mil inscritos quando montei meu canal nossa eu ficava contando cada inscrito gente é muito é muito legal isso é muito satisfatório a gente ver o pessoal se inscrevendo é uma felicidade muito muito grande e ele tá bem próximo disso né então seria muito muito bacana de poder dar uma força para ele um rapaz humilde trabalha com a moto dele aqui em são paulo e eu sempre admirei a habilidade que ele tem e fazer os vídeos e conversando de boa na moto tomando umas fechadas e tudo mais situações de o perigo e e não perde a linha de raciocínio dele é de navarro aquele abraço meu irmão é isso aí vou dar uma força aí no link da desse vídeo na descrição tá o link do canal dele tá bom bem vamos lá hoje como faz menção o título desse vídeo eu vou ficar falando muito moto não não vou falar falar um pouco da nossa situação como nós estamos vivenciando isso estamos passando falar um pouco de mim também nessa parte e começar na fruta um pouco do meu dia a dia bem eu estou desde o dia 28 de março sem trabalhar na zona quarentena que o governo nos impôs aqui eu estou sem sistema então não posso desenvolver meu trabalho dependendo essencialmente do sistema com qual o trabalho então estou em casa também estou sem academia porque todas academias não têm como também realmente funcionar estou sem academia está me deixando louco sem trabalho sem academia então fica muito tempo ocioso fica o tempo em casa parado você assiste um vídeo ler um livro jogo videogame ea hora não passa né continuo mantendo ainda minha sequência de exercícios que eu consigo fazer na minha casa fiz uma adaptação lá estou treinando ainda mas não é fácil para ninguém na cabeça da gente a sanidade mental é algo que muito me preocupa agora se não acaba ficando louco eu estava conversando hoje com o doutor murilo ele é advogado também economista e professor em faculdade né então que é uma pessoa muito sensata muito inteligente e estamos falando de economia aí e ele faz consultoria para empresas gigantes sobre economia né e ele está falando que a previsão gente para o nosso ano aqui não é das melhores para você Henrique se conseguir empatar esse ano já tá no lucro empatar já tá no lucro o crescimento nosso aqui não se fala só o crescimento do país crescimento pessoal mesmo já está já está comprometido né do país então nem se fala e ele está falando inclusive se tomar uma pesquisa que teve com clientes do shopping higienópolis o shopping higienópolis é um shopping de São Paulo da classe a a a né da elite mesmo shopping caro fizeram uma pesquisa e falaram que 90% das coisas que estão por lá é supérfluo pessoal da da os próprios clientes alegaram isso aí falaram que não estão dispostos a voltar a consumir os mesmos produtos consumiu da mesma forma ou seja vai haver uma mudança até mesmo nas linhas de consumo no modo que a gente é adquirir as coisas né e vai haver mudança em todos os setores é esquece quem quem conheceu o mundo antes da pandemia uma coisa depois da pandemia vai mudar tudo todas as relações trabalho relações de convívio social vai mudar muita muita coisa muita coisa e nós teremos que nos adaptar naturalmente nós temos que nos vamos adaptar na história da da evolução aquele que não se adapta é extinto e algo que que eu queria passar para todos é assim a gente que tá parado agora é muito difícil é porque não sabe o futuro é sempre uma incógnita eu costumo dizer que o futuro é uma construção mental da gente o futuro na verdade não existe o que existe é o presente existiu o passado de qual a gente tem nosso feedback para ter as lições e tentar melhorar e não cometer os mesmos erros é mais o futuro é só uma construção mental e a gente se preocupa bastante com isso é pô não sei mais vai ser daqui a um mês dois meses vou ter emprego se não sei o que então é muito difícil e a gente acaba gastando muita muita energia com isso e tem uma tem uma um conceito é um conceito filosófico chamado estoicismo que o pessoal costuma dizer que a arte não sofrer que ali diz assim que a gente não deve gastar energia com aquilo que nós não podamos não possamos mudar e a situação era bem propícia para essa reflexão né a gente acaba se desgastando ficando nervoso acaba arrumando confusão tudo por situações não dependem da gente a gente tem gastado energia manter o foco daquilo que realmente importa para gente não adianta ficar preocupado com governo ficar discutindo se esse ou aquele tá certo tá errado a gente tem que fazer nossa parte né criar algum algum caminho para que possamos continuar ficar tendo com esse farol aqui para que possamos continuar produzindo cuidando da saúde e também não desviar nossa atenção e se desgastar com assuntos não são pertinentes a nossa né que nós não podemos mudar eu mori dos amigos sabe eu tenho nem cabo de televisão na minha casa nossa televisão tá lá só pra se série só e jogar videogame as notícias selecionam lá no google notícias eu não vejo coisas que me deixam para baixo sabe você não vai me levar lugar nenhum ficar vendo que é governo a o governo b é melhor ou pior coisa errada coisa certa não cabe a mim ficar discutindo perdendo amizade às vezes com isso então o que eu quero deixar assim é vamos tentar canalizar nas energias né nossos esforços para coisas produtivas para que a gente possa de alguma forma melhorar para as pessoas nós temos que ser virtuosos eu tenho um grande irmão Bira ele sempre falava de três virtudes que é caridade fé e esperança são as virtudes cardeais né e se virtudes são treináveis né essas virtudes caridade fé e esperança sempre são importantes mas nesse momento nós estamos agora é de muito bom tom a gente prestar mais atenção nelas e tentar praticar porque são virtudes são praticáveis são treináveis né quanto mais a gente pratica mais habitual fica existem outras virtudes também é temperança empatia tolerância né resiliência então esse momento de quarentena é propício gente para que possamos desenvolver essas outras habilidades das quais de outra forma nós não conseguiríamos devido a correria do dia a dia né devido a a nossa zona de conforto gente estava estava usando conforto não dizendo assim que estávamos sossegado no Brasil não tem como não tem como você ficar sossegado todo dia é uma novidade mas assim nós tínhamos é uma certa comunidade para poder acreditar um pouco no como é que seria amanhã né hoje nós não sabemos mais então acho que o mais importante agora essa prudência a gente tentar se equilibrar tentar ser o mais otimista possível também realista e vai sempre se pautando por sempre se pautando por virtudes que se torna mais fácil a vida para a gente não gastar energia ficar dando audiência para notícias ruins negativas a gente a gente vibra tudo energia a gente vai acabar atraindo para o nosso campo energético coisas ruins se pensar em coisas ruins nós vamos trazer maus fluidos e isso realmente vai ficar pior do que tá então meu conselho é a gente tentar canalizar nossos pensamentos elevar ele altíssimo ao criador e tentar de qualquer forma ajudar é poder ajudar às vezes o pessoal para ajudar só dinheiro não é gente a gente tem diversos exemplos que às vezes conversando com uma boa palavra você acaba ajudando a pessoa que tá em dificuldade nem a questão do dinheiro é que quando se fala em dinheiro em ajudar né é pessoal sempre pensa em dinheiro né é muito difícil aí mas tem pessoas que precisam mais do que o dinheiro precisam de um pouco de racionalidade né porque às vezes a pessoa tá tão perdida que uma palavra racional ali já ajuda entendeu então vamos tentar vou tentar fazer o mundo melhor tentar equilibrar de uma forma mais coerente não deixar as coisas ruins ficar tomando conta da gente ok bem isso aí é um vídeo mais de desabafos aqui mesmo acaba cansando só falar de moto a gente a gente ver como é que está a situação aí então é sempre bom a gente tentar pode tirar coisas boas tá bom vamos tentar fazer isso sempre bem isso aí gente tô ficando por aqui agradeço a todos já dei minha voltinha hoje consegui é sair de casa tá uma linda tarde aqui em São Paulo e é isso aí agradeço a todos mais uma vez deixe seu like a sua inscrição e faça os comentários vamos tentar trazer energia boa para todos aí e aqui se a gente puder ajudar vamos ajudar valeu gente mais uma vez muito obrigado a todos deixe seus comentários valeu